A CIDADE NO BRASIL Os mongóis saíram da Europa e voltaram para casa. Nos 20 anos seguintes, mais dois grandes kãs ascenderam ao trono. Suas conquistas continuaram expandindo o Império no Oriente. Em 1260, o neto de Genji se tornou o grande kã seguinte. Seu nome era Kublai Khan. Ele abalaria as bases de uma das civilizações mais avançadas do mundo medieval. A China. Esta é Xandu. Conhecida também como Xandu, ela já foi a grande capital de Kublai Khan no norte. A partir daqui, ele cobiçava a riqueza da Dinastia Song no sul da China. Ele queria tomá-la e se tornar imperador de toda a China. A Dinastia Song havia governado o sul da China por mais de 300 anos. E o país era próspero e bem governado. Kublai Khan sabia que a chave para a vitória era capturar uma cidade estratégica. Muito ao sul de Xandu. Ela se chamava Xan Yang. Xan Yang era a porta de entrada para o sul. E o núcleo do poder da Dinastia Song. Com o controle do rio Han, uma rota de acesso para as cidades mais distantes ao longo do Yangtze. Capturar Xan Yang era a única esperança de Kublai Khan para se tornar imperador de toda a China. A horda mongol precisava tomar a cidade. A todo custo. Kublai Khan, não contente em governar suas próprias terras, cobiçava as riquezas da Dinastia Song ao sul. Ele mandou seu exército para as cidades gêmeas de Fangchen e Xan Yang, confiante em suas táticas já comprovadas em campo. Embora o alvo final de Kublai fosse a fortaleza de Xan Yang, primeiro os mongóis teriam de dominar sua cidade irmã, Fangchen. Sou a place de M hearts de Mato 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 Mato. Ficou! Ficou! Começou! Segura! É o chute! É o chute! Ficou! Tchau, 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 tchau. Os mongóis eliminaram os guardas da ponte e seguiram avançando em direção à fonte. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os mongóis tomaram posição na última cabeça da ponte. Vendo que os mongóis estavam tentando bloquear as rotas de fuga da cidade, os sons começaram a planejar um bom tratado. A CIDADE NO BRASIL 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 од ergo A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?